Arriba a saia e o sequestro do Tonho Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate do seu Tonho querido Eu não quero polícia pelo meio, que o zonho é perigoso E se matar o Tonho, e se matar o Tonho, não vou comer gostoso Eu não quero polícia pelo meio, que o zonho é perigoso E se matar o Tonho, e se matar o Tonho, não vou comer gostoso Libera o Toi que eu lhe dou desconto Sequestrar o Toi, sequestrar o Toi E Toi é meu amigo Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate E do seu Toi querido Sequestrar o Toi, sequestrar o Toi E o Toi é meu amigo Eu vou pagar o resgate, eu vou pagar o resgate E do seu Toi querido Eu não quero polícia, pelo meio Que o zonco é perigoso E se matar o Toi, e se matar o Toi Não vou comer gostoso Eu não quero polícia, pelo meio Que o zonco é perigoso E se matar o Toi, e se matar o Toi Não vou comer gostoso Libera o Toi que eu te dou desconto Libera o Toi que eu te dou desconto Libera o Toi que eu te dou desconto Libera o tom que eu te dou da escola Libera o tom que eu te dou da escola